Quanta alegria ter você aqui na sua capela virtual pra nós experienciarmos os milagres que Nossa Senhora tem pra poder te dar. Reze conosco a oração completa. Agora faltam oficialmente um mês pra nós finalizarmos essa novena. Coloque o seu pedido de oração aqui e ouça a meditação, porque tem ajudado muitas pessoas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje damos início à quarta dor da Virgem Santíssima. O encontro com Jesus caminhando para a morte. Estamos na página 333 do livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Rigório. Recomendo, inclusive, você ouvir os episódios dos dias anteriores, para ver as outras três dores de Nossa Senhora, e continuar acompanhando aqui, para ver as outras três. Essa aqui é a dor do meio, diríamos assim. Irmãos e irmãs, Estamos chegando à reta final dessa novena, e dia 20, eu quero convidar você, e que você convide o seu marido, a sua esposa, o seu noivo, sua noiva, seu filho, para nós darmos início à grande, poderosa novena dos três meses com São José. Faremos isso do dia 20 de dezembro até o dia 19 de março. E dentro desse período, faremos também uma maravilhosa catequese sobre São José. Vamos rezar para que Deus providencie para quem tem negócio próprio, para quem tem problemas com os filhos, libertação de vícios. Rezaremos, são três meses, as orações vão ser ao vivo, estamos definindo ainda o horário. Pelo desempregado, por quem já tem emprego, quem quer melhorar de emprego, vai ser uma bênção. Pedindo a providência divina, então, coloque aí na sua agenda, em breve, lá no meu Instagram, arroba eu sou junão, nós vamos já começar a colocar as artes, também com os horários. E além disso, faremos uma grande catequese, além das orações. Então, não deixe de acompanhar esses três meses com São José. Hoje nós damos início à quarta dor de Nossa Senhora. E o ponto um desse encontro com o Nosso Senhor caminhando para a morte é como o amor é também o sofrimento de uma mãe. Para avaliar a grandeza da dor de Maria, perdendo o seu filho pela morte, devemos, na frase de São Bernardino, representar-nos vivamente o amor que a tal mãe consagrava a tal filho. Todas as mães sentem como próprias as dores dos filhos. A mulher cananeia, quando pediu para o Senhor livrar-se a filha do demônio, disse tão somente, Senhor, tem compaixão de mim. Minha filha está atormentada pelo demônio. Isso está em Mateus 15, 22. Que mãe, porém, jamais amou o seu filho, quanto Maria amou a Jesus? Era-lhe Jesus, filho e Deus ao mesmo tempo, que vier ao mundo para atear em todos os corações o fogo do amor divino. Foi o que o próprio Salvador protestou. Eu vim trazer fogo à terra e quero senão que ele se acenda. Lucas 12, 49. Ora, de que chamas deveria ter ele abrasado o coração de sua Santa Mãe, tão puro e limpo de todos os afetos mundanos? Em suma, como o disse a Santíssima Virgem e a Santa Brígida, seu coração, pelo amor, estava unido completamente ao de seu filho, ao de seu divino filho. Esse misto de serva e mãe, de filho e Deus, ateou no coração de Maria um incêndio composto de mil incêndios. Porém, em mar de dores, converteu-se toda essa fogueira de amor. Quando chegou a dolorosa paixão de Jesus, escreve por isso São Bernardino, se juntássemos as dores do mundo, não igualariam todas elas às penas da Virgem Gloriosa. Segundo a presença de Ricardo de São Lourenço, tanto maior for o seu sofrimento vendo padecer o filho, quanto maior lhe era a ternura com que o amava. E isso especialmente ao encontrá-lo com a cruz nas costas, rumo ao Calvário. Vamos contemplar agora essa quarta espada de dor. Então, essa quarta espada de dor que nós estamos vendo. Essa aqui foi só a introdução. 2. Agonia da Virgem no começo da paixão de seu filho. Inundados de lágrimas, andavam os olhos de nossa mãe ao ver chegar o momento da paixão e ao notar que faltava pouco tempo para perder o seu filho. Um suor frio lhe cobria o corpo, causado pelo vivo terror que assaltava a ideia do próximo e doloroso espetáculo. Assim lemos nas revelações de Santa Brígida. Finalmente, chegou o dia marcado e Jesus despediu-se, chorando de sua mãe, antes de ir ao encontro da morte. O ofício da compaixão de Maria, que configura entre as obras de São Boaventura, assim descreve o procedimento da Santíssima Virgem na noite em que foi preso o Salvador. Abre aspas. Passastes em claro a noite, enquanto repousavam os outros. Fecha aspas. Pela manhã vieram os discípulos, uns após outros, trazer-lhe notícias de Jesus, cada qual mais aterradora. Verificaram-se, então, as palavras de Jeremias. Chorou sem cessar durante a noite e suas lágrimas correm pelas faces. Não há quem a console entre todos os seus amados. Lamentações 1, 2. Quem lhe falava os maus tratos feitos a seu filho em casa de Caifás? Quem lhe descrevia os desprezos recebidos no palácio de Herodes? Mas deixo tudo para chegar ao nosso ponto. Finalmente veio João e anunciou a Maria que o iníquo Pilatos tinha condenado Jesus à morte e morte de cruz. De juiz injustíssimo o chamo eu, porque o iníquo condenou o Senhor com os mesmos lábios que lhe reconheceram a inocência de São Leão Magno. Ah, mãe dolorosa, disse-lhe João, já vosso filho foi condenado à morte, já o levam para o Calvário carregando ele mesmo a cruz aos ombros. Assim escreveu depois o seu Evangelho e levando a cruz aos ombros saiu para aquele lugar que se chamava Calvário. João 19, 17. Se quereis vê-lo, Senhora, e dá-lhe o último adeus, vinde comigo à rua por onde deve passar. Amanhã nós vamos ver o encontro de Maria com seu filho. Não esquece de rezar agora. Amanhã oficialmente vai fazer um mês para o término da novena e, consequentemente, oito meses que estamos rezando juntos. Não deixe de colocar o seu pedido de oração nos comentários, deixar o like nos outros pedidos de oração e no vídeo também. Reze comigo agora a oração da gravidez da Virgem Santíssima, o Pai Nosso e as três Avemarias. Oração da gravidez da Virgem Mãe Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolheste para ser Mãe de Jesus. Nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela sua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a isento de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido de oração ou escreva ele nos comentários. E repita comido agora. Eu confio, amo, e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe e viva Cristo Rei! Deus te abençoe o seu like. Deus te abençoe o seu like. Obrigado.